Essa é a cortina, coleção Kate da Grande Gente. Ela é de varão duplo, mas é bem fácil para instalar. Você vai precisar de um varão para o forro e outro para o bandou. O bandou tem essa linda estampa poá, que é a mesma da coleção, e o bordado de ursinho. O forro você pode abrir, olha só. O voal tem a marris, que você pode soltar. E para dar o toque final, esse lindo pêndulo que deixou ela ainda mais bonita.